Os municípios de Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé estão a trabalhar em conjunto para promover o território através do pedestrianismo. O projeto chama-se Trilhar Conselhos, foi apresentado ontem e até ao final do ano vai envolver os dois concelhos através de cinco percursos pedestres já existentes, dois em cada município e o último comum a ambos. Uma forma de potencializar as mais-valias dos dois concelhos. É uma forma de potencializar algumas grandezas naturais que temos no território e permitir que haja aqui também uma partilha de visitantes, mostrando o que de melhor o nosso território tem e mostrando que os territórios vizinhos também mostram as mesmas potencialidades, nós podemos, neste caso, com organizações conjuntas, criar aqui uma potenciação da nossa natureza que é muito rica. Fazer um turismo de natureza, um turismo de bem-estar, um turismo saudável no fundo. Para já este projeto une os territórios de Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé, mas os autarcas esperam que no futuro possa englobar também outros municípios do distrito. Temos consciência de cada vez que temos que trabalhar mais em rede, temos que promover o território em conjunto e temos que cooperar. Embora cada um dos nossos concelhos é diferente e tem que se diferenciar também para ter uma marca e ser atrativo, é também importante que nós façamos essa promoção em conjunto para conseguirmos chegar a mais públicos e também, por exemplo, mesmo para as pessoas que habitam nos nossos concelhos, é interessante que possam também, connosco, ir fazer percurso no concelho vizinho, porque assim também é uma forma de conhecerem os concelhos à volta. Achamos que é uma ótima ideia e temos a certeza que é uma ideia para continuar, não só entre Macedo e Alfândega da Fé, mas também com outros concelhos vizinhos, nomeadamente Mogador, Mirandela, Vila Flor. Em Macedo de Cavaleiros, os trilhos escolhidos destacam o Monte de Moraes e as paisagens noturnas da Albufeira do Azibo. No caso do trilho das Azenhas, em Macedo de Cavaleiros, é o facto de estar centrado na Aldeia de Moraes, no Monte de Moraes, que é um monte com características únicas, é chamado o Umbigo do Mundo do Azibo, que é o trilho Ricardo de Magalhães, é de facto um trilho único, faz o percurso ao longo das bordas da Albufeira, permite a visualização de flora e fauna única e com uma paisagem fantástica sobre o espelho d'água. Já em Alfândega da Fé, as cerejas e as paisagens da Serra e do Val da Vila Arissa em pleno outono são as propostas para os participantes. No nosso concelho temos o trilho das cerejas, que vai ser em junho, na altura da época das cerejas, em que temos as cerejeiras com cereja e as pessoas, como eu disse, poderão até não só caminhar, como ir comendo as cerejas. E depois, em outubro, no outono, temos o trilho de alvazinhos, que começa aqui no Hotel Sepá e vai até a Alfândega da Fé, atravessa toda uma parte da Serra de Bornes e vai descendo até a Alfândega ou ao Planalto. A primeira edição da iniciativa começa na Aldeia de Moraes, em Macedo de Cavaleiros, com a Rota das Hazanhas, no dia 27 de abril, e acaba com a travessia da Serra de Bornes, que une os dois municípios no dia 14 de dezembro.